Um dos monumentos arquitetônicos mais antigos e misteriosos da humanidade intriga os cientistas. Stonehenge é formado por grandes blocos de pedras dispostos em círculo. Fica em Salisbury, na Inglaterra, e foi construído em várias fases há cerca de 4.600 anos. Existem várias teorias sobre quem o construiu e com qual finalidade. Dizem que pode ter sido um calendário astronômico, já que os espaços no anel de pedras estão em perfeito alinhamento com os solstícios tanto de verão quanto de inverno. Há os que acreditam que era um cemitério por causa dos restos mortais encontrados. Ou até um santuário para a realização de cultos a uma divindade solar. Uma nova pesquisa, publicada na revista Nature, lança mais uma curiosidade sobre Stonehenge. Um grupo de cientistas descobriu que uma das pedras, a que fica no centro e de onde é possível assistir ao nascer do sol, viajou cerca de 740 quilômetros para ser colocada no local. Ainda não se sabe como a pedra, que pesa cerca de 6 toneladas, foi transportada há milhares de anos da Escócia até a Inglaterra. Stonehenge, o monumento de pedras mais sofisticado do mundo antigo e ainda pouco conhecido. Está no ar o repórter Eco. Você é sempre o nosso convidado especial. Os temas principais, a pecuária como fonte de emissão de um dos gases do efeito estufa, as flores do inverno e o corredor ecológico do sul do país. Veja os detalhes do programa de hoje. Um dos responsáveis pelo aquecimento global, o metano emitido pela criação de gado, faz a Dinamarca lançar o primeiro imposto do mundo para a pecuária. A bióloga e paisagista Assucena Tupiaçu registra mais de 300 espécies de plantas que florescem em pleno inverno na cidade de São Paulo. E em mais uma reportagem da série sobre a Mata Atlântica no sul do Brasil, conheça o corredor que conecta fragmentos da floresta para ligar o Parque do Iguaçu à área preservada da hidrelétrica de Itaipu. A criação de gado é responsável por uma das maiores emissões de metano, um dos principais gases do efeito estufa. Para enfrentar o problema, a Dinamarca saiu na frente e decidiu criar o primeiro imposto para a criação de animais. O Brasil também é grande emissor de metano. Tem o segundo maior rebanho do mundo atrás apenas da Índia. Mas aqui não há restrição ao avanço da pecuária. Um gás de efeito estufa pouco falado, mas muito poluente. O metano é o segundo gás mais abundante na atmosfera gerado por ações humanas. O Brasil é um dos cinco maiores emissores de metano do mundo. De acordo com o cálculo do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases do Observatório do Clima, em 2022, foram emitidas 2,3 toneladas brutas de gases de efeito estufa pelo país. O metano representou 26% das emissões. Numa escala de 100 anos, o metano aquece a atmosfera 28 vezes mais do que o CO2. Porém, em contrapartida, ele é um poluente, que nós chamamos de um poluente de vida curta. Então ele fica, mais ou menos em média, 12 anos na atmosfera após ser emitido. Então ele é um gás que, quando a gente inclui estratégias de mitigação, de redução do metano, ele é uma estratégia mais imediata do que a dos outros gases. A agropecuária é a atividade que mais emite metano no Brasil. É responsável por 75% do gás lançado na atmosfera, principalmente pelo sistema digestório do boi. O arroto do animal é conhecido por liberar o metano. O segundo setor mais poluente é dos resíduos sólidos, com 15%. As queimadas, produção de energia gerada por combustíveis fósseis e processos industriais respondem pelo restante. Dentro do setor agropecuário, a principal fonte de emissão de metano vem da pecuária. Então especificamente pela fermentação entérica, que nada mais é o arroto. Seguida depois pelo tratamento do manejo dos digestos animais, a inundação ali da produção do arroz, ela vai causar também essa emissão de metano. Mas é uma parcela muito menor ali, corresponde a menos de 3%. Então a grande parte, mais de 90% das emissões de metano do setor agropecuário, vem da pecuária e principalmente da pecuária bovina. Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais são os estados brasileiros mais emissores de metano, porque possuem os maiores rebanhos bovinos. Combater o metano no Brasil significa ter estratégias específicas para o setor agropecuário. Dentro do setor agropecuário, o Brasil já tem o Plano ABC+, que é o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, que foi renovado para mais 10 anos, então tem um mandato até 2030. Esse plano, o Plano ABC, ele não é focado no metano, então as estratégias vão contribuir para todos os gases de efeito estufa, não só o metano. Porém, ali tem tecnologias e estratégias que de alguma forma direta ou indireta vai contribuir para a redução do metano. Em 2021, o Brasil assinou o Acordo de Redução de Metano durante a Conferência da ONU para as Mudanças Climáticas na Escócia. No documento, mais de 100 países se comprometeram a reduzir conjuntamente 30% das emissões de metano até 2030 em relação aos níveis de 2020. O Brasil, de fato, tem uma pecuária que é muito pouco eficiente comparada aos padrões internacionais. O Plano Clima vai ser publicado na sua nova versão depois de 16 anos, agora em 2025. Hoje a gente não tem metas para esses gases para os setores, mas sim uma meta economy-wide, ou seja, para toda economia que é globalmente aplicada para os setores. Na tentativa de lidar com o problema, a Dinamarca pode ser o primeiro país a taxar criadores de gado, ovelhas e suínos por cada animal pela emissão de metano. A medida deverá valer a partir de 2030. Para especialistas, no caso do Brasil é preciso, antes de tudo, ter processos de produção mais sustentáveis, que incluam recuperação de pastos degradados e uso de sistemas que integrem lavouras e florestas. As práticas continuam as mesmas, continua-se uma pecuária extensiva em um modelo de cadeia produtiva agroexportador, pouco integrador de agricultura familiar ou nacional. Então, acho que há muito caminho para se fazer, talvez não tanto em mudanças e revoluções tecnológicas, mas em práticas de gestão, que é muito mais barato. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de regulamentação da reforma tributária que prevê isenção total de alguns alimentos, entre eles a carne. Embora a justificativa seja tornar o item mais acessível para a população, a medida poderá estimular ainda mais os desmatamentos para aumentar as áreas de criação de gado a qualquer custo. A gente está fugindo do problema, criando um engessamento fiscal e, assim, apesar de ter uma intenção, quando se discute zerar imposto de vários alimentos, nesse caso específico carne, a gente sabe que os efeitos distributivos disso na cadeia sempre se concentram no aumento do lucro do produtor. Dificilmente elas viram ao final, de fato, redução do preço de consumo. Em termos do setor, sim, eu acho que aumenta o risco de emissão. Precisaria ser acompanhada, se realizada essa redução de impostos, de medidas de controle da pecuária. De fato, de uma implementação efetiva das tecnologias do ABC+, e de uma gestão apropriada e eficiente da cadeia da pecuária, o que hoje também não existe. Se você pensa que 2% do subsídio agrícola vai para as tecnologias do ABC, ou seja, que seriam menos metano ou carbono emissoras, 2%, como a gente tem uma situação hoje de um mais que ser carbono neutro em 2050 e não obriga que todo o crédito agrícola ou pré-pecuária seja apenas para tecnologias de baixa emissão. Vamos agora às principais notícias da área socioambiental. No Brasil, os presidentes da República, Senado e Câmara assinam o acordo em defesa de uma nova agenda ambiental e climática, o Pacto pela Transformação Ecológica. O território brasileiro perdeu 33% das áreas naturais em 2023, segundo o levantamento do MAP Biomas. A floresta amazônica tem a pior temporada de queimadas em 17 anos. Os rios voadores, que levavam umidade para as regiões sul e sudeste do país, agora espalham fumaça dos incêndios por mais de 10 estados. Veja daqui a pouco aqui no Repórter Eco. As espécies de plantas que florescem em pleno inverno na cidade de São Paulo. As flores não brotam só na primavera. Existem plantas que florescem também no inverno. A bióloga Açucena Tupiaçu catalogou mais de 300 espécies floridas na estação mais fria do ano, espalhadas pela capital paulista. Entre prédios, avenidas e o corre-corre constante, a maior metrópole do país revela seus encantos. No alto das árvores, em arbustos ou discretas próximas ao chão, as flores proporcionam um espetáculo de cores, tamanhos e formatos em pleno inverno na capital paulista. Apaixonada por flores, a bióloga e paisagista Açucena Tupiaçu reuniu em um livro digital as imagens de espécies presentes na cidade de São Paulo, na estação mais fria do ano. São Paulo tem o inverno mais lindo do mundo, porque assim como tem gente do mundo inteiro aqui nessa cidade, também tem flores do mundo inteiro. E eu trabalho com saúde mental, eu uso a jardinagem como ferramenta terapêutica. E eu sei do poder curativo das plantas, o quanto naquele momento em que a pessoa está mexendo com a planta, está olhando para a planta, ela se esquece um pouco dos problemas dela. A publicação conta com fotos registradas durante o inverno de 2023 por Açucena e mais de 50 colaboradores. Eu saia para procurar flores e sair para procurar flores é colocar coisa linda dentro de você, é florescer junto, né? E assim, e numa época que ninguém espera. A beleza dos ipês, as aleias e gardênias, comuns no inverno paulistano, mas também surpresas como as exuberantes quaresmeiras, típicas do final do verão, e as estrelícias, que florescem com mais intensidade na primavera, podem ser contempladas no livro. Quase 50% das espécies floridas não deveriam estar floridas. Então deveriam florescer na primavera, verão, no outono. O São Paulo, ela está numa área de transição, né? Então é basicamente mata atlântica, mas tem interferência muito forte de cerrado, tem coisas de pampas, tem os rios da Amazônia que passam, né? Chove, faz sol, faz frio, faz calor, tudo num dia só. O florescer fora de época está relacionado às temperaturas mais altas dos últimos invernos, por causa da crise climática. Acho que floresceram no inverno, vão florescer no outono, quando deveriam florescer, ou no verão, quando deveriam florescer, ou na primavera. Isso é um estudo que precisa ser feito, porque se não florescer, é um grande problema. Porque os pássaros, a ave fauna, está contando com isso. E se florescer também? Também é um problema. Por quê? Porque assim, a planta, ela gasta uma energia enorme para florescer. Muito. Ela se modifica inteira para florescer. E se ela começa a florescer muito, o tempo de vida dela diminui. Então, o manejo vai ter que ser melhor ainda. Além das belas imagens, o livro traz informações científicas das cerca de 350 espécies catalogadas. Um dado que chamou a atenção foi que menos de 30% das flores avaliadas são nativas. A maioria é das Américas. Muito da América do Sul, um pouquinho da América Central, um pouquinho, bem pouquinho da América do Norte. Mas muito da África e mais ainda da Ásia. Para a bióloga, numa cidade tão diversa como São Paulo, pode ser mais vantajoso ter áreas verdes, mesmo compostas por espécies exóticas, ou seja, não nativas, desde que seja feito o manejo adequado. O que você vai fazer? Você vai tirar todas e eliminar? A gente não vai conseguir viver na cidade de São Paulo. Até porque muitas plantas brasileiras demoram muito para crescer. Já está consolidado. O mais importante é o manejo, é a manutenção, é saber onde plantar, o que plantar, como é a semente, se a semente rola e vai germinar, se a semente alada e sai voando e vai ocupar outras áreas. Mas isso, esse manejo, não é só para plantas exóticas, é para plantas nativas também. Não existe planta ruim, existe mal escolhida e mal cuidada. Para saber mais, é só acessar o livro gratuitamente pelo link. Todo mundo fala, São Paulo é a cidade de pedras. Aí eu falo, é de pedras, mas tem flores. Veja a seguir aqui no Repórter Eco. O Corredor Ecológico Santa Maria, no Paraná, é tema da última reportagem da série especial sobre a Mata Atlântica no sul do Brasil. Na última reportagem da série sobre a Mata Atlântica no sul do Brasil, conheça o Corredor Ecológico Santa Maria, no Paraná. Ele conecta fragmentos da floresta para ligar o Parque do Iguaçu à área preservada do Reservatório da Hidrelétrica de Itaipu. Extremo oeste do estado do Paraná, fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. De um lado, o Parque Nacional do Iguaçu, reduto de biodiversidade da Mata Atlântica, lar da onça-pintada, onde estão as cataratas reconhecidas como uma das sete maravilhas do mundo. Do outro, a Itaipu Binacional, hidrelétrica construída nos anos 70 pelos governos brasileiro e paraguaio. No entorno do reservatório, no Rio Paraná, mais um importante remanescente da floresta que cobria toda essa região, mantido para garantir a geração de energia elétrica e que se conecta com áreas protegidas no país vizinho. Entre esses dois remanescentes, a Mata Atlântica praticamente desapareceu. É um dos biomas mais ameaçados do mundo. Aqui foi derrubada para dar lugar às cidades e às atividades agrícolas. Resistiu apenas no entorno dos cursos d'água, como obriga a lei. As áreas que eram para ficar com florestas manejadas, produzindo madeira, fruto, fibra, não foram respeitadas. Então, restaurar isso é fundamental, é estratégico para a gente voltar a ter conectividade, voltar a ampliar a possibilidade, principalmente da fauna, de circular. Este fragmento aqui de Mata Atlântica, bem conservado, na região oeste do Paraná, sobreviveu a muitas transformações. Aqui no entorno, nós temos criação de gado e fazendas de cultivo de soja e de milho, por exemplo. No final dos anos 90, os proprietários da Fazenda Santa Maria decidiram transformar esta área aqui, onde nós estamos, de 242 hectares, em RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Uma tentativa de manter essa floresta viva para as próximas gerações. E esta aqui é a semente da criação do Corredor Ecológico Santa Maria. Proprietária de terras, a arquiteta Giovana Silvestre, é presidente do Instituto Caminhos da Conservação, criado em 2019 para gerenciar as áreas de floresta na fazenda localizada na região de Santa Terezinha de Itaipu, por meio de uma cooperativa de produtores rurais. Um dia, eu e meu marido, fomos pedir ajuda para o Ibama, porque essa área era muito cobiçada pelos caçadores. A gente sentia que tinham pessoas que entravam aqui para praticar caça, não só dos animais, como do palmito, do palmito jussara. Eles olharam a nossa planta da propriedade e falaram, Gente, vocês têm aqui um embrião para o primeiro corredor ecológico do Brasil. O biólogo Apolônio Rodrigues, do Parque Nacional do Iguaçu, foi um dos idealizadores do Corredor Santa Maria. Nós plantamos uma faixa seca, conectando nascentes, e aí com isso a gente acaba protegendo o lençol freático, aí melhoram as condições de fornecimento de água e até de alguns mananciais que vão para as cidades. Com a presença de aves, muitas frutíferas estão ali presentes, então isso atrai a fauna. Isso ajuda a manter a floresta viva e distribuir a biodiversidade em áreas maiores. Esta faixa de árvores nativas da Mata Atlântica é a imagem mais conhecida do corredor ecológico Santa Maria. Elas começaram a ser plantadas há mais de 20 anos, para unir fragmentos da floresta no entorno de nascentes das bacias hidrográficas dos rios Apepú e Bonito, e assim promover a ligação entre o Parque Nacional do Iguaçu e a Itaipú Binacional. Nós doamos muitas mudas para o plantio no corredor. Esse trabalho foi feito em conjunto com as prefeituras municipais, que são Santa Terezinha de Itaipú e São Miguel do Iguaçu. Então criar essa delimitação física do corredor. Estimular os proprietários a permitir que as áreas fossem cercadas, para que o gado não acessasse mais aquele espaço e também modificar as estradas rurais para o escoamento da produção, compatibilizar a produção com a preservação. Essas mudas vieram do Instituto Água e Terra do Paraná e da Itaipú Binacional. Teve um trabalho de mutirão da cidade de Santa Terezinha. A nossa ideia também era sempre trazer a comunidade para perto, para eles entenderem essa releitura de natureza. Foram 128 mil mudas de árvores nativas plantadas na faixa seca do corredor. Somando todas as áreas protegidas dentro da fazenda Santa Maria de grande extensão, que hoje se divide em várias propriedades, o corredor ecológico soma 976 hectares. Foi o primeiro reconhecido pelo Ibama em 2001. Uma das funções dele é possibilitar a troca de material genético entre as populações de animais, o que aumenta as chances de sobrevivência das espécies ao longo do tempo, porque evita o cruzamento entre parentes. Mas ainda faltam estudos que comprovem que isso realmente acontece. A gente não tinha nenhum no Brasil para a gente tomar como modelo. Alguns pesquisadores que fazem trabalhos aqui dentro, mas isso não é uma coisa sistematizada, entendeu? Nós não temos assim um planejamento, um programa de pesquisa de monitoramento do corredor. Onde tem a onça pintada, a gente sabe que tem alimento para ela e tem alimento para os que ela come. Então a gente acha que o corredor funciona, mas a gente precisa de dados científicos. O Instituto Caminhos da Conservação aposta na educação ambiental para envolver as comunidades locais na preservação da Mata Atlântica e tenta conseguir a adesão de novos proprietários rurais para ampliar o corredor ecológico. O sonho é fazer com que a comunidade entenda que não pode ser só um sonho. Esse sonho é realidade. E ele tem que continuar existindo, para a gente existir. Porque a natureza é o alicerce da vida. Ela sobrevive sem a gente, mas a gente não sobrevive sem ela. O Repórter Eco de hoje fica por aqui. A gente espera que a série de reportagens sobre a Mata Atlântica no sul do Brasil inspire mais projetos, ações e pesquisas pela recuperação de um dos biomas mais ricos em biodiversidade e também um dos mais ameaçados do país. Até o próximo programa! Legenda Adriana Zanotto